Boa tarde, querida Nutri, Elane e Cristina. Eu sou a Eva Marley Schmidt, tenho 57 anos, estou na menopausa, moro em Santa Maria do Herbal, Rio Grande do Sul. Eu fiz o desafio tíssico à senhora e a mentoria low carb. Low carb, eu emagreci 8 quilos já, estou muito feliz e digo a todas as pessoas que querem emagrecer e ter saúde, a minha autoestima está bem melhor. Estava bem deprimida, agora não. Agora estou bem melhor e eu quero eliminar bem mais peso ainda. Eu sei que vou conseguir. Ela diz que ela pega pela mão e ela pega pela mão mesmo. O que ela fala, ela cumpre. Já fui em várias nutricionistas pessoalmente, mas nenhuma que me ajudou que nem ela me ajuda. E estou conseguindo eliminar a cada semana peso. É aos pouquinhos, mas eu chego lá, eu sei que vou conseguir. E estou muito feliz, porque a minha autoestima está bem melhor. Eu durmo direito agora, assim eu acordava de noite, muita insônia. Agora não, agora estou bem melhor. Obrigada. Eu durmo demais. Eu durmo demais. Eu durmo demais. Obrigado.